Eu tinha consulta com a psicóloga, vou avisar ela, esqueci de avisar ontem. Eita, faz o seguinte, você não tem consulta com a psicóloga, não vai dar? Consulta comigo. Ai meu Deus, faz uns carinhos, eu tive um sonho ruim com você, não gostei do seu sonho não, preciso te agarrar, só no sonho né, que aí fica com medo né, é, tentei isso todo dia pra não chegar a acontecer o que aconteceu no sonho, mas você sabe o que aconteceu? Eu sei, você me contou, não, não te contei, então não foi outra coisa? No sonho, você ficava o dia inteiro fazendo massagem, ai não foi isso que você me contou não Guilherme, safado.